Oi pessoal, passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se eu estou bem e até da minha família mesmo, né, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas e mentirosas, que estão saindo na imprensa, a meu respeito, sobre o meu estado de saúde, então, só esclarecendo aqui que eu estou muito bem, estou aqui no camarim gravando travessia, fiquei forte, estou no meu camarim, nesse exato momento, aqui sentado, esperando o próximo assento, e era isso, só para vocês ficarem despreocupados, nada disso procede, tá bom? Continuo, são notícias maldosas, então não me atribuaram, não me faz efeito, eu não fico mal com isso, eu sei como é que funciona, então, está tranquilo e queria desejar a vocês aí uma boa noite, um ótimo final de semana. Tá tudo bem? Beijo.